e hoje é dia 22 de fevereiro de 2020 pleno carnaval mas eu tô um pouco querendo me afastar de barulho então eu vim aqui no alto da montanha 1.400 metros de altitude Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais numa área de não é bem um campo de altitude porque teria que estar mais de 1.800 metros né 1600 e aqui 1400 tá então é quase um campo de altitude que seria uma formação aí de vegetação mais relacionada ao cerrado né E aí que é um tipo de vegetação e aí eu encontrei aqui pela primeira vez e muitas andanças aqui essa orquídea tá então é uma coisa talvez deve ser até raro nem sei que 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 é que gênero que é tá eu vou ter que pesquisar para depois colocar no vídeo como é que eu sei que é uma orquídea né já vou mostrar para vocês a primeira coisa é que a orquídea ela tem pelo menos duas pétalas que são um pouco diferentes tá vamos tentar aqui mostrar essa pétalazinha das de cima aqui e essa pétalazinha maior de baixo tá que é chamada de labelo certo e depois tem mais três pétalas aí é o 44 pétalas perdão que são mais com de uma flor normal tá então as orquídeas elas têm seis pétalas tá porque é uma característica de monocotiledônia e aqui a gente pode ver que é uma inflorescência e aqui a gente vê o resto da planta tá então a monocotiledônia também tem essas folhas como a do milho com as nervuras sempre paralelas e nunca como uma dicotiledônia aqui ó que tem as nervuras dendríticas dendríticas em forma de aqueles mapas de rios né da Amazônia você vê forma certos mapinhas aqui né as folhas são opostas são simples alternadas tá a orquídea não tem folha composta que seria essa folha aqui ó tá foi composta e fica aí essa aqui tem outra ó que legal não tinha visto essa bem bonita também então ainda é vou ter que procurar o que que é mas é um provavelmente uma orquídea terrestre as orquídeas elas não são só epífitas ou seja elas não só vivem em cima das árvores elas vivem também no chão que é muito legal e aqui como vou encerrar mostrando para vocês o lugar lugar legal para caramba tá um campo da altitude na verdade e aqui a gente pode ver ó e como é né vegetação baixa típica do cerrado arvorezinhas tortas aqui tem uma birsonima e lá assim ó mas onde tem solos melhores da montanha né a floresta realmente atlântica e aqui o pôr do sol para encerrar o vídeo não vou encerrar o vídeo mostrando solo solo aqui também é diferente tá só mais pobre mais arenoso diferente dos latossolos em outras partes aqui então que determina uma vegetação de cerrado é muito mais solos do que clima certo clima mesmo aqui que muda aqui é solos certo abracinho para vocês aí aprendam aí com o professor albert